José Anhel Carmona, 21 anos, está muito perto de se tornar reforço do Sporting a título definitivo por valores na ordem dos 5 milhões de euros. O lateral direito, que é representado por Carlo Cutrópia, que também agenciou casilhas. Contactado pelo Jornal Record, o empresário assume que o Sporting está interessado e diz que há negociações com o emblema de Alvalade, mas também com equipas da La Liga. O Sporting agrada ao jogador, pois é um clube onde terá a possibilidade de lutar por títulos. Admitem ainda o seu agente, José Anhel teria de apresentar-se sábado no Sevilha, mas até poderá chegar a Lisboa ainda antes.